Oi galera, tô no Bazar Oriente, famoso Shopping das Bolsas. Vou filmar um pouquinho lá pra vocês. Final da Rua Oriente, ó. Pra lá é a Rua Miller, Maria Marculina e reto pra lá a estação de Tem do Braço. Tá? Aqui é o número 35. Vamos lá ver o que tem de novidade nesse shopping que faz muito tempo que eu não gravo. É, faz um tempinho. Agora aqui tem uma sopa também, galera. Cinto também tem bastante. Olha esse cinto aqui, amiga. Olha. Tá vendo aqui? Cinco reais. Olha aqui, cinco. Pelo amor... É um... Chega a ser até ridículo. Antigamente aqui tinha nem que... Mas pode tirar. Olha. Nossa, pelo amor de Deus, gente. É uma ignorância isso aqui. Eu vou trocar isso aqui por esse aqui, ó. Olha aqui que é cinto, amiga, de cinco reais. Eu não aguento isso, não. É muito barato. Uma coisa mais arrumadinha, né? É. Não é, moça? Chique? Eu tô toda tortona aqui. Cinto de onça. Olha isso. Gostou? Aí uma dica que eu te dou. Se você comprar de pedrinha, você passa um... Uma base. Agora temos roupa também aqui nesse shopping. Olha lá. Nossa roupinha aqui. Olha, ó. Trinta e cinco, ó. Esse aqui é o famoso shopping das bolsas. Olha. Vou entrar aqui pra falar com a amiga. Oi, amiga. Oi. Tem que pôr o caramba da máscara. Gosta. Tem algum de onça assim sem ter pedrinha? Só esse aqui, ó. Que tá aqui. Esse daqui de pelinha. E esse aqui, ó. Ah, esse é bonito. Deixa eu cortar pra cá. Olha isso. Lindo. Mas eu vou arriscar esse daqui mesmo. Porque esse daqui a gente passa uma base. Nossa, é muito cinto. Achei uma loja aqui de cinto pra você, amiga. Meu Deus. Ó, o duplo aqui bem acabado. Maravilhoso, ó. Dez. Muito cinto, olha. Muito legal. Cinto pra perder de vista. Vou tá aqui pra eu finalizar. Vou tá aqui pra eu pagar. Olha isso. Dá uma olhada, gente. Olha só, vê. O que que é cinto, hein? Para tudo. Temos colorido. Top, 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 top. Loja super grande. Olha esses. Se inscreve nesse canal. Meu Instagram é Vandervini. Underline. E meu canal de vlog é Vandeler Cavalho Vlog. Você vai lá. Você curtir. Viagem, diário de obra e muito mais. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais vídeo pra vocês aí, ó. Eu vou experimentar meu cinto aqui. Porque eu estou apaixonada. E o preço tá de acordo. Nós temos duas cores. E eu vou levar, né, amiga? Tá certo? Tchau. Tchau.